Meu nome é Dejane Santiago de Jesus, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Sou coordenadora de Inovação Tecnológica e coordeno o projeto Licuri. Esse projeto participou do Prêmio FINEP de Inovação em 2010 e foi ganhador da etapa regional Nordeste na categoria Tecnologia Social. Esse projeto que foi apresentado, ele concorreu, como eu falei, na área de tecnologia social em três aspectos. A primeira tecnologia social apresentada foi a implantação do programa Acolhedores de Licuri, onde se queria desenvolver com a população a mudança da concepção de catadores e quebradores de licuri para acolhedores de licuri. Através de pesquisas científicas, nós observamos que o licuri era um fruto do semiárido muito rico. Ele tinha alguns minerais importantes como o cálcio, o magnésio e principalmente o selênio. Além de tudo, ele tinha um alto teor de óleo e nós conseguimos estudar toda a cadeia produtiva, né? A casca e vários outros itens do licuri poderiam ser aproveitados. Então as pessoas catavam esse licuri no meio de estrume de gado, após o gado ruminar o coco, expelir através das fezes ou perto das palmeiras, perdendo em grande a produtividade desse coco. Então nós queríamos implementar junto com a comunidade, isso foi feito através de discussões, através de palestras, essa apresentação desse resultado, dessa pesquisa científica, do alto valor nutricional e um peso socioeconômico que o licuri poderia trazer para a região. Nós implantamos esse programa. A segunda tecnologia apresentada foi a mecanização na secagem e quebra do licuri. Inicialmente esse licuri era secado em terreiros, né? Levando dois a três meses para secar e às vezes havia perda na produtividade, porque o licuri brotava e também proliferava o morotol, o coco do licuri, perdendo a produtividade em quase 80%. Nós mudamos isso, apresentando para as pessoas o secador solar, discutindo com elas, construindo o secador junto com a comunidade. Então nós reduzimos o tempo de secagem para dois a três dias, no verão, e levando cinco dias no inverno. O outro processo foi a quebra do licuri, que era feito manualmente através de uma pedra, onde as mulheres, quando nós chegamos na comunidade, elas tinham vergonha de dizer que quebravam o licuri, porque haviam ditado que quem nasce quebrando o licuri morre com a pedra na mão, morre com a marca que quebrou o licuri. Então nós mudamos esse processo a partir de colocações da própria comunidade, de como aquele produto tinha um alto valor, um alto potencial, o licuri, e se a maneira de quebrar, de adquirir esse licuri continuaria a mesma. Então, em uma dessas reuniões, um sertanejo foi desafiado, e essa sabedoria desafiada levou à construção de um protótipo de uma máquina que quebrava o licuri. Mas essa máquina fazia projeções do licuri para tudo que era alado. Com isso, nós começamos, junto com a comunidade, a aperfeiçoar essa máquina, aumentando a produtividade de quebra. Hoje ela quebra 600 quilos por hora. Existem hoje 10 dessas máquinas na comunidade de Caldeirão Grande. E o último foi que, com todo esse processo de aumento da produtividade, melhoria na qualidade do produto, é que a própria comunidade deveria gerir o seu negócio. Então nós queríamos fazer uma adoção de uma política de autogestão. Então, através de reuniões com essa comunidade, discussão sobre associativismo, sobre cooperativismo, sobre plano de negócio, e levando essa comunidade a participar de feiras, nós conseguimos formar a cooperativa de produtores e beneficiadores de licuri, a chamada Cooperlic, hoje com 20 cooperados, um de cada uma das associações já existentes na comunidade, fazendo a representatividade daquela população. Então, nós disputamos o prêmio FINEP, nós ouvimos dizer o seguinte, se você tem uma boa ideia, faz um Conte a FINEP, que ele tem um prêmio para lidar. Então, com esse projeto, nós conseguimos uma maior visibilidade junto à comunidade, conseguimos colocar nossa experiência para todo o Brasil, houve uma abertura de possibilidades, uma visibilidade maior do trabalho do que estava sendo feito no interior do nosso estado, da Bahia, e esse prêmio pôde nos trazer esse retorno. E a população também ficou muito feliz, aumentou a sua autoestima, sabendo que aquele resultado que eles faziam no seu dia a dia, poderia levar a ganhar um prêmio. Então, o que me disseram, eu volto a dizer a vocês, se vocês têm uma grande ideia, conte a FINEP, que eles têm um prêmio para dar para vocês. As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro, e participem.